Mano, é o seguinte, queria pedir pra vocês aí, dá uma força, e lá no meu canal principal, que tá com quase 800 inscritos Mano, vai lá, se inscreve, ajuda a bater essa meta aí, e velho, assiste os vídeos, que é muito foda Fui perseguido, entrei na casa de show assombrada, mano, aconteceu muitas coisas estranhas, então vai lá assistir Que, mano, vocês não vão se arrepender, falou? É nóis, tamo junto, fica aí com o vídeo Pra você que não me conhece, eu sou Alisson Freire, mano, é o seguinte, hoje eu tô aqui no Russian Driver 3 novamente Pra fazer um vídeo sobre rebaixamento de carros Então é isso aí, primeiramente peguei logo o jipão, pra gente rebaixar e ver como é que ele vai ficar Mano, tá vendo essa peça aqui vermelhinha? Calma, não, não, eu já fui avançado demais Pra quem não entende nada do jogo, você clica aqui onde tá aparecendo essa seta vermelha Clica, aí você vem aqui na área de suspensão, tá vendo? Ficou vermelho E mano, tá vendo essa pecinha aqui com os nomes vermelho, com branco e tal, os detalhes pretos, com vermelho Mano, é isso, só instala Meu Deus do céu, olha como o jipão ficou, véi Mano do céu, mano, ficou muito foda, véi, muito foda mesmo Vamos fazer isso em um próximo carro, um próximo carro alto, vai E esse aqui já tá rebaixado, com certeza, mano, eu já coloquei já Mano, olha esse Honda Accord aqui, ó Honda Accord Sei lá o nome Olha só, tem como rebaixar, meu Deus do céu E essas rodas, véi? Ficou tudo torto, olha Mano, eu não entro com um carro assim, mano, parece que o carro quebrou, véi Parece que foi amassado Meu Deus, até de sucir Vamos para o próximo carro O Tesla Será que tem como rebaixar o Tesla? Vamos ver Nossa, olha, motor Meu Deus, tem como deixar o Tesla forte, filhão Vou fazer um vídeo tunando o Tesla Mas hoje, a gente só vai mexer na suspensão Se tivesse como, né? Nem tem como mexer na suspensão Enfim Vamos mudar aqui de carro, vai Mano, esse aqui já tá rebaixado Já tá, véi Olha só meus carros rebaixados, filhão Quando aparecer essa adesiva aqui, é porque tá rebaixado Mano, tá muito foda, véi Muito bonito, muito louco Vamos rebaixar aqui o Lada, vai Já tá quase rebaixado totalmente Vamos ver agora Meu Deus, as rodas ficou deitadas, mano Top Top demais, véi Olha só Se liga Mano, achei muito foda Ele ficou Ele ficou raspando no chão, véi Colado no chão Meu Deus, pra quem gosta, hein Eu só tô rebaixando aqui pro vídeo Pra vocês ver como os carros ficam Mano, a roda ficou torta E agora? Ah, consertei Mano do céu A roda ficou torta, véi É bom pra fazer drift, hein Eu vou deixar assim Vamos fazer um teste, vai Um testezinho só Só um testezinho Deixa eu abaixar aqui Tá alto demais Vai Nem faz drift, véi Vamos ver, vamos ver Vamos ver se muda alguma coisa, vai Nossa, ficou colado no chão, mano Não canta nem pneu, véi Mas ele perde velocidade, tá? É, ele perde velocidade, é assim Mas ele não canta nem pneu Ah, anúncio Bom, finalmente, né? O anúncio foi embora E, mano, as rodas voltou ao normal, véi Bom, tem esse carro aqui Ele já tá com a suspensão já Tipo Máxima Não, tem como rebaixar Olha, ficou fodinho também, hein Ficou muito top, véi Essas rodas Foi eu que coloquei, tá? Eu peguei praticamente todos os carros Que tem no jogo E fiz o teste Colocando rodas e tal Olha só, vamos rebaixar esse daqui Eu gosto desse carro aqui O problema é que ele não é muito rápido, véi Mano As rodas deitaram também, mano Olha só que foda, véi Muito louco, véi Ô, droga Sai do jogo Foi mal aí se tiver com essas gritando ali Lado de fora Mano Não tem como rebaixar a BMW, né? Não é possível rebaixar Ah, não tem nem como mexer aqui direito nela Ô, meu Deus Mano, tem como colocar esses farôs na BMW Cê tá maluco? Eu vou colocar, véi Mudou nada Mudou nada Olha, olha Mano, não mudou nada, véi Meu Deus do céu O capô coloquei Vamos tentar mudar a cor dele Pra ver o que mudou, véi Eu tô aprendendo coisas novas nesse vídeo, véi Tá, eu coloquei o capô Não mudou nada também, véi Vamos ver aqui o farol Nossa senhora Olha esse farol, mano Meu Deus do céu Segura, fi Mano Tá maluco, fi Vamos rebaixar o próximo Vamos ver como esse aqui fica É, fica normal, vai Igual os outros, vai Igual os outros O título do vídeo Eu rebaixei todos os meus carros, véi E pra tirar isso depois, hein? Meu Deus Nossa senhora Esse aqui é o meu carro de corrida, tá? Mano, as rodas entraram pra dentro, mano Você tá maluco Tá, não é aqui, não é aqui Vamos mudar de carro Vamos ver Todos os carros rebaixados Todos os carros que dá pra rebaixar, vai Esse aqui já tá com a suspensão Que só abaixa a traseira, véi Vamos ver aqui Vamos ver como ele fica rebaixado total Ah, só tem isso só, mano Mas esse carro aqui é bonito Ele corre, fi Corre Tô falando pra vocês Esse carro anda Mano Tá, vamos ver o próximo, vai Esse aqui não tem como rebaixar Vamos ver se esse aqui pode rebaixar, vai Suspensão Pode rebaixar Meu Deus Mudou nada Não mudou nada As rodas parecem estar sendo cuspidas pra fora Bom, vamos ver o outro Vamos ver o outro Esse carrão aqui, mano Olha o tamanho das rodas que eu coloquei, véi Cê tá doido, mano Vamos colocar umas menores, vai Vamos colocar aqui uma menor Pronto Mano, a rodada ficou bem pequenininha Pra ir o carro desse tamanho, mano Olha só Bom, vamos ver o próximo carro Não, esse aqui não pode ser rebaixado, mano Não é possível que ele pode ser rebaixado Não, não pode, tá vendo Vamos ver Esse daqui, do ferro véio Não tem nem como mexer na suspensão, mano É tão duro que não pode nem mexer na suspensão O caminhão não pode ser rebaixado Ou será que pode? Não, não pode O caminhão não pode ser rebaixado Nem esse daqui pode ser rebaixado É, não tem como Os caminhões não são rebaixados Esse aqui também não pode Esse aqui também não pode Mano, a partir daqui Esses carros não podem ser rebaixados, véi Vamos ver esse daqui, vai Não, não pode também Bom, enfim Esse foi o vídeo Esse aqui são os carros que dá pra rebaixar E que não dá Esse aqui são os carros Tipos rebaixados Já mostrei pra vocês todos E é isso aí, mano Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Qualquer dúvida Já sabe É bom É só perguntar E é isso aí Fui até o próximo vídeo Falou